Oi meninas, tudo bem? Hoje a gente está aqui em Linguilheta, que é uma cidadezinha da Itália, para fazer um trabalho de truca bimbi, ou seja, de face paint. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que eu trouxe, tá certo? Vou explicar mais ou menos para vocês. Queria ver se dá para a gente registrar, não sei se as mães vão deixar e tudo, porque tem que ter autorização. Bom, mas deixa eu mostrar aqui para vocês mais ou menos o básico do que é que eu trouxe, né? Pincéis, lógico, você vai trazer o básico que for mais necessário, né? Um álcool para desinfetar as mãos, porque eu vou cobrar, então vou pegar em dinheiro, depois pegar no rosto da criança e vou precisar disso aqui. As tintas, aqui são os strass que a gente coloca, tá certo? A colinha, as colinhas da Urban Decay, olha, eu uso produto de qualidade também nos pequenos. Várias esponjas, tá certo? Carimbinho da Itália, uma carta, papel carta para você limpar o pincel, limpar a mão, cotonete, água para borrifar nas tintas, porque as nossas tintas que eu uso, as tintas que eu uso são sempre a base de água, areia prateada. Essa aqui é furtocor, então eu sempre trago ela que já resolve muitos problemas, né? E aqui eu trago os modelos para as crianças escolherem, tá certo? Porque criança é indecisa. Se você não disser o que é que tem, elas vão ficar loucas e assim, vão querer que tu desenhe o tipo de patinhas, um monte de coisa. E aí eu trago alguns modelos que é para as crianças já irem escolhendo o que é que elas vão querer, certo? Esse aqui é um trabalho meu mesmo. Ó, vocês já conhecem. Bom, esse é um trabalho que eu geralmente sou contratada pela prefeitura, pela cidade. Nesse caso eu vou trabalhando, tá trabalhando independente, então eu vou cobrar. Tem aqui a minha caixinha. Nessa caixinha eu tô colocando o preço de cada maquiagem, que seria 3 euros. Aqui eu coloquei 3 euros. A bandeira da Itália, que é esse... Que esse carimbinho é 1 euro, porque não tem trabalho de nada, né? E a ferida, que seria essa aqui, que eu faço com a esluga, sangue e tudo, é 5 euros, porque dá muito mais trabalho. Aqui eu tenho, dentro dessa caixa, tenho lenços umedecidos para tirar maquiagem, tenho lenços de papel, disco de papel, disco de algodão, aliás, detergente, líquido e aqui a esluga, material para movimentar esluga, sangue, para quem quer fazer esse experimento e o troco. Então, gente, depois eu vou explicar para vocês como é que foi esse fazendo um vlog, assim, um dia de maquiadora itinerante. Beijo. A gente se vê mais tarde. Tchau. Gente, esse lugar é simplesmente maravilhoso. Só para vocês sentirem o drama, as casas todas de pedra, porque isso aqui foi tudo construído na época medieval, tá bom? E olha que visão maravilhosa. Olha que coisa linda, verdinha. Eu estou aqui numa fortaleza, aqui, ó. É uma fortaleza. Porque essa fortaleza foi construída bem, mais ou menos, no século XIII e por aí. Toda de pedra aí. Todos esses milhares de anos ainda continuam maravilhosas. Então, lugar muito lindo mesmo. Tchau. Quando meninas eu já maquiei, acho que a maior parte das crianças não tinham tantas crianças, mas as crianças que tinham eu consegui maquiar e dessas vezes dá para tirar um dinheiro um pouco melhor do que quando você está contratada por uma agência, porque quando você está contratada por uma agência eles pegam metade da sua grana, então trabalhar só às vezes é muito mais, compensa muito mais porque você trabalha menos e ganha mais. Vamos continuar nesse dia de maquiadora itinerante. Para quem não está entendendo, essa é uma pintura famosíssima de nível internacional e todas essas crianças pintaram esse quadro com ela e agora ela está dando um pedaço do quadro para cada criança. There is no Other way